Ela veio pra putaria Nossa amiga, nem te conto Atrás dos cria, porque hoje pode Ela fugiu na quarentena A esperança nos te deixa forte Vai entrar no mundo de hoje É onde a putaria é a que manda Me deixa aqui com as meninas Fazendo lomotip junto com as minhas manas Duni, 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 te Aponta pro novinho que vai te comer Hoje o DJ do baile vai te escolher Só comprar um ousadinho que tem pra beber Duni, 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 te Aponta pro novinho que vai te comer Hoje o DJ do baile vai te escolher Só comprar um ousadinho que tem pra beber